Luquinha, alô, 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 alô. Tá escutando? Tô, minha joia rara. O Charlin tá certo, mano. Boa noite. Boa noite, boa. O Charlin tá certo, Luquinha. O quê? Tão falando aqui pra eu falar que o Charlin tá certo, mano. Não, tá, então tá bom. Não, falaram aqui, falaram, não fui eu. É que, mano, é igual eu falei, velho, quer jogar na minha lobby aqui pra correr, mano, então não vem pra correr, velho. Eu vou ficar estudando jogo igual um trouxa aqui, passando, acho que morrendo ainda. Eu sou esquerdo, só esse é meu lado chamando. Tá ligado? Agora o Bulbasaur, ó. Tô jogando aí, mano, eu quero jogar roubado, né? Não, Luquinha, mas agora a gente vai arrebentar ele, vocês estão jogando certinho, CS profissional. É, mano, não quero estar jogando no Nilba, não, mano. Fica tranquilo. Isso aí é coisa de Nilba, sair correndo aí, igual louco, mano. Aprende nada, mano. Foda mais, mano. Você tá, sei lá, Luquinha. O bagulho tá acontecendo, tá perdendo, eu sempre tenho culpa. Boa noite, tá aqui, Luquinha, tá de TPM, mas só vai pra mudar, vai. João Gaeta, boa noite, tá aqui, na paz, na paz, irmão. Seja bem-vindo. Você falou assim, ah, vamos smocar uma fora, duas, três. Aí um infiltro é fora, um bycat, a gente executa A e vai B. Rapaz, você tá no Pug, tá ligado? É difícil de ser profissional ouvir isso daí? Não, não é difícil não, mano. Você tá jogando com o Charlin com o Drummond, aí você chama os caras pra jogar. Ué, ainda jogando ontem, nós não fizemos Z? Deixa eu falar, você já falou pra cara, deixa eu falar. Você tá jogando com o Charlin com o Drummond, mano, aí você tá na resenha, tá ligado? Os caras entram pra se divertir, mano. Se você não quer que os caras se divirtam, então, mano, faz isso aqui. Mano, eu pausei, jacaré. Mas aí você tá querendo muito, tipo assim, as vezes... Como que eu tô querendo muito, velho? Eu falo, eu vou smocar duas fora, um cara vai infiltrar na porra do Terra, mas vai explodir o ar. Isso é difícil? Exatamente, mano. Não, mas aí na hora que a gente vai fazer o ar. Não, mas aí não, é difícil? E o pau comendo no salgado. Deixa, tá ligado? E qual que é o problema? O cara só tá querendo jogar pra resenhar, tá ligado? Tipo assim, você tá numa brisa de... Ah, eu tô até diminuindo o som do jogo, né, pra escutar a treta. Mas beleza, só que aí você não precisa ficar se estressando e estressar o time inteiro e começar a falar de um jeito, tipo assim. Tá bom. Eu acho que tá tudo certo, tá ligado? Tá bom. Perdeu, perdeu, não fez o barulho, não fez o cara na resenha, tá ligado? Valeu, 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 valeu. Aceita, aceita, aceita. Ixi, mano. Foi mal, velho. Caralho, velho. É, eu tava escutando a treta aqui, muito concentrado escutando. Jogando o DM, muito concentrado também. E um barulho aqui do negócio. O cara direcionou o tímfano dele, não via mais nada. É, pô. Não, sabe o que é o pior, velho? Eu não tô acostumado com esse barulho do CS ainda, tá ligado? Tá top. Bora. Por que você tá espirando, Luquinha? Respira. Não, é roda, mano. Tá todo mundo ganhando. Tá todo mundo, mano. Luquins tá bolado, mano. Não, eu tô puto, mano. O cara tá querendo que eu resenhe o perdendo, passando o Tatic e morrendo na frente. Como que eu vou passar a Tatic e smocar a manga e ainda morro o primeiro? Não tem como eu aceitar isso. Tem vários. Eu, mano, é só na moral, faz o que você quiser. Ontem, mano, foi o Taquinho da EGL. Luquinhas Playmaker pro Luquinhas brincar. Eu gosto, eu gosto. Deixa ele me solta! Aí, ó. Então vamos começar já com o Luquinha Playmaker, tá? Luquinha, você vai sair aqui em meio de Tatic e Nine, irmão. Tá ligado? Você vai correr pro MF. Vai ter um smoke chandelão só pra você, não vai ter flash. O resto pode correr aço, ó. Fora. Fora, o Luquinhas tá sorrindo. Calma, Calabresa. Ele tá sorrindo, ele tá de boa agora. Deus quiser, for certo, as motos. Vou pra esquerda aqui já, tá? Vou abrir pra esquerda aqui já. Boa, tá ótimo. Dois e meio, dois e meio. Dois e meio. Dois e meio no radar. Pode correr aço. Vai ter vários quadrados. Vamos comer quadrados juntos, tá? Três juntos. Vem três comigo. Pulando, vem. Quadrado. Pulando. Lá atrás na direita. Tô plantando um quadrado. Tô plantando um quadrado. Tô me desafiando um quadrado. Saiu o tempo, guys. O que você tá com o tempo, guys? Quadrado, quadrado, quadrado. Quadrado, quadrado. Se eu tirar, você aparece. Tomou mel. Boa. Beleza, beleza. Obrigado pela Tech9, tá assim. Tá vendo, você veio pra mudar o vinho. Fiu? E vamos fazer duas HI naquele parede. Tem um ali, taquinho? Bora. E você? Vou salvar. O cara vai passar ali, a gente dá um plano nele. Vou pegar ele. Vou deixar uma tabelada, pode levar a rampa também. Para a varanda. Bangou. Escuro. Vou correr a varanda. Cuidado, cuidado do varanda. Tendo pra ver também. VARAN, 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 VARAN. 3,5, viu? 3,5. Abriu, abriu de novo. Confirmado. Abriu. Escuta aqui, tá jogando um cara aqui e 2,5. Eu consigo fazer um fake no A sozinho, entendeu? Vou tomar o Pilar. Tem um smoke, eu posso pagar o Pilar. Tô entrando no B já. Só o moço. Cego. Pagou escuro, só escuro. Vou colocar base, DIP. Vem são. P, DIP, base. Mole, DIP, base. Cego, babo, base. Base é meu, base é meu. Meio. Meio morto. Base morto. Boa, vire a bala daqui. Valeu. Abriu que eu tenho que chegar ao quadrado. Meio mais que na praba, viu? Alguém que chegar ao quadrado. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Teste, teste. Varanão. Ah, não. 2,5. Teste, teste. Teste, teste. Olha, eu preciso demorar meio já aqui. Agora é uma pinha aqui. Foi mal, tá aqui. Eu não vi que você... Achei que você tava... Eu vi pelo radar. Você tava chegando. Eu não flechei. Mais um. Rampem, bombem. Mais um rampa, rampa, rampa. Baguei em cima de você. Baguei nas costas também. Baguei outro nas costas. Baguei outro nas costas. Baguei outro nas costas. Descursos. 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 Descursos ainda. Tô esperando você, tá? Vocês tem que ir. Bora. Boa, boa. Calvaram meu out. Calvaram meu out. Calvaram meu out. Que lindo do queiro. Tassinho. Showzinho. Obrigado pela smoke show, cara. Ô, tá aqui. Achei que não ia acabar as bans não. Ô, tá dormindo, papai? Mão dada? Cuidado, hein. Cuidado, hein. Não, sem o C4 mesmo. Bombe. Sem o C4. Sem o C4. Eita. No QCT também. Tá ruim pra ele, viu? C4 tava a CR? Tô indo conversar. O B é seu. Não, é só o B é seu, tá sim. O A é do Henrique. Oxi. O B é seu. O C4, pai. Quero saber onde tá o C4. Não, não. Ele tá pro B. Caralho. Vocês tão confusos. Tá uma dropada. Tá uma dropada em algum lugar, C4. Ah tá. Assim que é bom, Toquinho. É na adrenalina. Tô cego. Boa. Vou passar aqui. Quadrado. 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 Saiu escuro. Saiu escuro. Quadrado. Um B1A. 4x2. Vai. O A comigo. A comigo. A comigo. A comigo. A comigo. Base é possível, né? Base. Base, base até. 2x3. Ah, que jogo hein rapaziada. Recuperação ótima. Mano, nós trouxemos, mano. Que candeque, mano. Vou jogar aqui na... 2B. É. Lembra de ter que conversar com as galinhas, velho? Galinha. É o seguinte, galinha. Faz um pó. Obrigado. E aí, agachada, hein, jacaré. Tô com você aqui. Vai olhar pra mim, pô. A galinha tá me encarando aqui, chefe. Vai morrer. É. Um HS, miado. Colou no meio. Colou os dois smokers. Tem mais um aí? Era ele. Um banana atrasado ainda. Vou smokar outro aí. Eu vi ele pela sua smok aí. Deixa você jogar, jaca. Tá. Era banana faz tempo. C4 com a MF. Tô indo na porta azul aqui. Tá. Pra as costas de vocês aí, não, hein. Ah, se ele tiver, parabéns. Nada bom. Não acredita, pode ser. É. Ele tinha entrado o A já. E jogou mesmo, hein, Taquinho? É, pô. Fica parado, véi. Sou melhor que os caras. Tô errado, p****. Que drapa aí, velho. Tá central, central. Boa, Jacko. Vou pegar o C4? Pego, pego. Ele tá no arco ainda. Ele tá no arco ainda. Os dois, os dois aqui. Pode ver. Pode ver. Vou chamar atenção pra cê. Pô, os caras tava numa beira aqui. Eles tão comendo eu, pai. Vai trocar o outro aí. Pode ir. Não, sai fora. Volta aí de novo, mano. Volta aí de novo. Vou colocar a base e volto. Bom o B1 aqui, viu. Correndo pro Nip. Vou correr aqui também. Area 2, cara. Feito ou não. Tô na área 2 na Silva. Voltei para a área 2 agora. Respeita, Ferrari. Parece uma Ferrari, pô. Que Lamborghini, caralho. Tchau, tchau. Tchau.